Mais um sucesso aí, Batecão, Selismar, os amigos aqui presentes, né? Há um cozinheiro lá, alô, Código, segura aí, hein? Pescador, amém? Quebra tudo! Eu vou mudar o bairro inteiro, está sabendo Não vou sair bebendo, pra ninguém falar de mim Não deixo vidas e também não vou levar Quem me deve vou cobrar, pois comigo é assim Até aquela que me amava com carinho Me prometeu um beijinho, até hoje não me deu Exatamente na saída da mudança E então como lembrança, vou cobrar um beijo meu Exatamente na saída da mudança E então como lembrança, vou cobrar um beijo meu Ela não deve se fazer que esquecia Porque promessa é dita, ela tem que compreender Não interessa se com outro ela namora Eu só sei que vou agora, eu só sei que vou agora E preciso receber Até aquela que me amava com carinho Me prometeu um beijinho Me prometeu um beijinho, até hoje não me deu Exatamente na saída da mudança E então como lembrança, vou cobrar um beijo meu Exatamente na saída da mudança E então como lembrança, vou cobrar um beijo meu E aí galera Você quer mais dar esse beijo ou não? Mais, mais dar esse beijo sim Tem que pagar né Prometeu, tem que pagar Promessa é dívida Gravado é